Galera, eu tava aqui pra iniciar minha live stream diária, né, todo dia de manhã eu faço live, mas eu lembrei de um vídeo da NVIDIA e eu queria comentar sobre ele, porque assim que a NVIDIA lançou esse vídeo, eu compartilhei em redes sociais, contei pra amigos meus e tal, mas ontem eu tava mexendo no meu PC de stream, no meu PC de game, em busca de melhorar o desempenho, e eu lembrei desse vídeo de novo, eu disse, cara, eu tenho que comentar um pouquinho sobre esse vídeo lá na minha live, enfim, mas... eu resolvi gravar um vídeo específico, eu vou upar no meu Instagram e no meu YouTube, talvez vocês estejam vendo em algum desses locais, mas enfim, eu vou soltar o vídeo aqui, vou comentar algumas coisas sobre ele, e no final eu vou fazer minhas considerações, porque eu tinha uma percepção totalmente diferente em relação a framerate alto, e eu acredito que muitos de vocês também tem, então deixa eu soltar o vídeo aqui, deixa eu colocar na câmera do game, deixa eu mudar também minha câmera de posição, porque vai ficar em cima as coisas. Pronto. Ó, logo nesse primeiro pedaço aqui do vídeo de demonstração, você nota que... Olha, olha o 60, é 60 FPS que tá aqui embaixo de mim, olha como a parada vai travando, né? Olha como vai travando, isso é real, cara, você joga 60 FPS e às vezes você não percebe isso, mas botando em slow motion você vê quanto quadro você perde. 140 já melhora, já é mais fluido, e olha a diferença 240, mas não é bem isso que me impressionou tanto, isso aqui a maioria de vocês já sabe, então você sabe que é um pouquinho mais lento. Olha esse detalhe e o próximo a esse, você vê que o 60 FPS vai devagar, o 144 também, olha o ghost que tem no 60 FPS, olha que absurdo. Olha no 144 você ainda tem um pouco de ghost, e no 240 você não tem basicamente esse ghost, né? Você vê o alvo com mais clareza, com mais rapidez até, e é muito mais fácil, ele tem uma vontade absurda. Agora olha essa parte, essa parte é que eu de fato não sabia. No 60 Hz, né, no 60 FPS, você não vê o alvo, e você com 240 você vê antes, cara. Olha, isso aqui, isso aqui muda tudo, isso aqui muda tudo, por quê? Eu vou pausar isso aqui, não precisa mais de explicações, eu vou pausar, deixa eu voltar pra minha câmera grande, pra você ver minha cara de impressionado com isso. Eu sempre soube que você ter um monitor com uma taxa de hertz alta, você ia ter essa vantagem, mas não adianta você ter um monitor com uma frequência alta se você não tem FPS suficiente, né? Eu sempre achei que ter FPS alta era só pra melhorar, o jogo ser mais fluido, mas eu não sabia que você poderia ter uma vantagem como essa, de você ver o alvo antes, por exemplo. Então isso aqui você tem uma vantagem absurda. Eu sempre fui daquele cara que comprava a placa de vídeo somente pra ter gráficos melhores no jogo, e nunca comprei pensando em ter um desempenho melhor, em ter uma visão como essa aqui, de enxergar o alvo antes, né? De ele me enxergar, talvez, se ele tiver com hardware inferior. Então, meu amigo, eu tô besta aqui, eu tava fazendo as configurações aqui no meu PC e lembrando, cara, eu vi alguma coisa sobre isso. E agora, você que só tinha, pensava errado, como eu, né? Só pra melhorar, e você ainda tem aquele ego de jogar um jogo PVP, né? Player contra player, com setar os gráficos lá no ultra e perder essa vantagem, não faça isso. Se você quer ganhar, se você quer ser melhor do que o seu oponente, tenha, por exemplo, um RTX, essas mais recentes, né? Que você também pode setar gráficos altos e ter um desempenho desse, ter um FPS alto. Eu, como não tenho ainda, eu tenho que optar pelo desempenho, pelo FPS alto. Então, a vantagem é muito grande. Eu realmente não tinha essa percepção, não tinha isso em mente, que eu poderia ter essa vantagem. E esse vídeo aí abriu minha cabeça, porque eu ainda tinha aquele ego um pouquinho de deixar aquele filtrozinho bonitinho, aquele gráfico bonitinho. Mas, enfim, galera, eu vou pra minha live aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, esse react tenha ajudado você de alguma forma, né? Enfim, vou pra minha live, se você quiser colar, twitch.tv.tefs, todo dia, das 8h40 da manhã até o meio-dia e às vezes até mais. Enfim, falei o valor e tchau, tchau. E FPS lá em cima, prioridade agora. Fui, 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 galera.